Neste final de semana, o Centro da Cidade de Barretos está em festa com a realização da 16ª edição da Festa do Divino, que envolve toda a comunidade em uma programação que se estende até o feriado do dia 9 de julho, com muita comida típica, música e dança. Para este ano, a novidade apresentada pela comissão organizadora é a realização do Almoço do Divino, que acontece neste domingo, dia 7 de julho, com cardápio especial e também adesão, ficando o convite extensivo a toda a população, nas palavras do Padre Deusmar. Nossa festa vai até a terça-feira, até o dia 9, então todos estão convidados para participar. Hoje, amanhã, segunda-feira, domingo, segunda, terça, teremos a festa com muita animação, a parte cultural, a parte também social, a parte religiosa, é importante que a sociedade barretense participe. Esta é uma festa da família, do nosso padroeiro Divino Espírito Santo. Neste ano, o casal de embaixadores são o senhor Francisco Guimarães Neto e sua esposa, senhora Cleusa, que se sentiram emocionados com esta homenagem aos 47 anos de vida em comum. Fomos convocados para participar como festeiro e aceitamos de bom graça, porque a equipe é muito boa, então nós apenas coordenamos, que ninguém faz festa sozinho, precisa de uma equipe e a equipe daqui é bastante trabalhadora e nós estamos dando apenas a nossa colaboração. A gente ficou muito feliz com o convite e é muito difícil, mas vamos lutar. E em um ambiente muito agradável e com variedades que atende a todos os gostos, em seus mais variados aspectos, a festa do Divino está aberta a todo o público que quiser comemorar por esses dias a festa do padroeiro da cidade de Barretos. Música 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 Música